Olá, consultores e consultoras! Esse é o nosso meio de consultoria e hoje eu quero falar com vocês sobre RDC 216. A nossa legislação federal publicada pela Anvisa em 2004 que dispõe de regulamento técnico de boas práticas para serviços de alimentação. Pois é, essa legislação é uma legislação básica e todo mundo que quer trabalhar com consultoria precisa conhecer. E vou falar sobre ela hoje, tá? Se você tem dúvidas sobre a RDC 216, aproveita e já coloca aqui nos comentários. E se você está me assistindo agora ao vivo, me conta de onde você é que eu quero saber de onde você está assistindo o nosso meio de consultoria. Quero saber aonde o nosso meio de consultoria está chegando nesse Brasilzó, tá bom? Me conta aqui. Deixa eu ver quem está aqui comigo. Virgínia, TND Consultor de Alimentos, Luan, Lu Ribeiro, Maria, Mari, Jai Anjos, Aninha, Mari, Aline, Regiane, sejam bem-vindas e bem-vindos ao nosso meio de consultoria. Quero falar com você então sobre a RDC 216, né? Para quem não sabe, todo consultor de alimentos, quando realiza uma adequação, principalmente quando a gente está pensando em atendimento à fiscalização sanitária, em plantação de pós-práticas, ele precisa seguir uma legislação de referência. Para quem, Maiara? Essa legislação de referência é o que vai te direcionar na hora de adequar uma estrutura, adequar um processo, implementar uma documentação, capacitar a equipe. Então, sem conhecimento, sem entendimento profundo da legislação, você não tem embasamento para as suas adequações, para as suas orientações, para os seus direcionamentos, para as soluções que você está implementando no estabelecimento do seu cliente. Se você não conhece a legislação, você não sabe olhar para a cozinha do seu cliente e identificar o que está certo e o que está errado ali. Você vai observar um processo e você não sabe identificar se os colaboradores estão fazendo o processo corretamente ou não, né? Quando eu falo processo, eu estou falando de recebimento, armazenamento, preparação, distribuição, né? Então, você precisa saber, ao olhar, analisar esse estabelecimento, saber onde eles atendem e onde eles não atendem à fiscalização sanitária. E onde eu vou me embasar para isso? Na legislação. A legislação que vai me dizer se o local, ele tem a estrutura correta, se a equipe está realizando as suas operações corretamente, o que precisa ser melhorado. Então, eu preciso conhecer a legislação. E a nossa principal legislação base é a RDC 216. Existem legislações municipais e estaduais também, mas eu não vou focar nelas aqui. Por quê? Porque eu sei que aqui tem gente me assistindo do Nordeste, do Sul, do Sudeste, né? Me conta aqui de onde você é, para eu saber onde o nosso meio já está chegando. Então, a gente tem consultores do Brasil inteiro que me assistem aqui, então não faz sentido eu focar em legislação estadual e municipal. Legislação estadual e municipal, você vai analisar com a vigilância sanitária da sua cidade, tá? Então, vamos supor que você é de uma região e você não sabe se tem uma legislação estadual ou municipal aí. Você vai ligar para a vigilância sanitária, eu mando um e-mail para eles, entra em contato com eles de alguma forma, para você saber se tem uma legislação local aí que você tem que seguir também além da RDC 216, tá? E aí, consequentemente, você vai associar a RDC 216 com a legislação aí da sua cidade, do seu estado, tá? Então, a RDC 216 é a base de tudo que você vai fazer, todas as decisões, adequações, orientações, melhorias, tudo. Ela vai direcionar tudo. E ela é uma legislação que, apesar de ser de 2004, ainda está vigente e a gente precisa seguir ela, né? A gente precisa se orientar sobre o que ela exige em relação à edificação, instalações, equipamentos, móveis, utensílios, o que ela exige em relação à higienização do local, né? A higienização das instalações, equipamentos, dos móveis e dos utensílios. A gente tem que seguir o que a RDC 216 diz a respeito do controle de pragas. Também temos que seguir o que a RDC 216 diz a respeito de manejo de resíduos, abastecimento de água, sobre os manipuladores, onde ela vai focar em capacitação, exames e higiene pessoal. Nós também temos que seguir o que a RDC 216 diz a respeito da preparação dos alimentos, né? A questão de descongelamento, de temperatura, de conservação desse alimento, os cuidados com contaminação cruzada, fluxo de processo, higienização de mãos para as operações de preparação. Nós temos que também estar atentos ao que a legislação diz sobre... Já vou ver os comentários de vocês, tá? O que ela diz a respeito de recebimento, armazenamento, fornecedores. Tá tudo lá, gente. É uma legislação, assim, que não é tão longa, tá? Mas ela foca nos principais pontos relacionados ao funcionamento do estabelecimento. Ela também vai falar sobre distribuição, que é quando o alimento está exposto para o consumo. Então, os cuidados para não ter contaminação do cliente com o alimento, do ambiente com o alimento, a questão dos equipamentos estarem em boas condições de uso, de ter pegadores para cada alimento. Então, ela vai dar todos os direcionamentos, os controles de temperatura nessa etapa. A RDC também fala de transporte, fala de documentação, como manual, pops, as planilhas, os registros. Então, é uma legislação que vai focar nos principais pontos de funcionamento do estabelecimento e ajuda o cliente, né, a entender o que a fiscalização sanitária deseja que ele padronize, que ele adeque, que ele implemente na rotina dele em relação a documentações, operações e até reformas, tá? Então, a RDC é a nossa base para tudo. Deixa eu ver os comentários de vocês aqui. Olha só, a agenda de pôr de seguro, que delícia, ó. Mas tudo bem, tem interesse em começar o curso de imersão, mandei mensagem, porém me disseram que não tem data ainda. Sabe me informar se tem previsão de quando vai ter? Gente, vocês perdem as inscrições, né? E aí, depois ficam desesperados para saber a nova data. Vai ser em março, mas a gente não tem data específica ainda, tá? A gente tem toda uma sequência de ações que acontecem aqui no Consulador de Alimentos, a gente não pula etapas. Então, nós estamos em fevereiro, nosso foco são para as ações de fevereiro, tá? Tanto de aulas que eu dou para vocês gratuitas, como os conteúdos que eu disponibilizo. Todas as nossas ações aqui de trazer conhecimento e informações para vocês, elas seguem os meses. Então, a abertura de inscrição para imersão não está prevista para fevereiro, está prevista para março e é uma previsão, tá? Então, assim, eu não tenho data, não tenho nada definido ainda para março. Então, aguardem mais informações mais para frente. E se você já sabe que é março e você quer se inscrever, se organize para isso, tá? Em todos os sentidos. Em relação à data que vai ter a abertura, em relação ao financeiro, se você precisa se organizar para isso, para quando abrir vocês aproveitarem, tá bom? Porque realmente não fica aberto o tempo inteiro. Vamos lá, deixa eu ver aqui. A RDC, ela serve para qual área? A ADN, ela é para serviços de alimentação, tá? Serviços de alimentação é o quê? Restaurante, lanchonete, padaria, pizzaria, churrascaria, tá? Ela não é para indústria. Então, essa é a grande diferença. Ela é focada em serviços de alimentação e não indústrias, tá bom? Quando é necessário realizar manual para loja de alimentos, porém sem produção no local? Segaliza, ela sai da RDC 216 também? Sim, tá? Porque ela é uma distribuidora, né? Então, ela se enquadra na RDC 216 também. O que você não vai descrever é a etapa de preparação de alimentos, mas estrutura, as operações, a forma de conservação, de recebimento, a forma de servir o cliente ali, né? Mesmo que a granel ou produtos fechados, tudo isso você tem que descrever, tá? No seu manual. Mais alguma dúvida, gente? Pode colocar aqui no chat para mim, tá? Então, é importante a gente entender isso para que a gente possa ter referência nas nossas orientações para os nossos clientes. Eu não posso orientar ele o que vem na minha cabeça. O que eu acho que é certo e o que é errado. Eu tenho que orientar o meu cliente em relação àquilo que o fiscal vai cobrar dele na visita. Então, vamos supor que o seu cliente, ele não segue a legislação. O fiscal vai visitar o estabelecimento dele. visitou lá, vai encontrar falhas, com certeza, de estrutura, de processos, vai faltar documentação, a equipe não vai estar capacitada. Então, quando ele contrata um consultor antes dessa visita da vigilância sanitária, ele está procurando um consultor que vai ajudar ele a adequar estrutura, processos, documentações e equipe para que quando o fiscal passar, esse estabelecimento seja adequado. E aí, ele não passa por nenhum transtorno em relação à fiscalização sanitária, tá? Ah, Dina, as indústrias têm legislações específicas, tá? Então, você vai ter que procurar de acordo com o tipo de indústria que você quer saber. Então, vamos supor, você quer saber o que a vigilância exige ou o MAP exige para frigoríficos. Você vai ter que procurar a legislação de frigoríficos. No caso de outro tipo de indústria, de alimentos, de doces, de farinha, de café, do que for. Você vai ter que procurar a legislação específica de cada tipo de indústria, porque os processos são muito diferentes. Então, não daria para ter uma única legislação para todas as indústrias nesse sentido, tá? Então, é legal você verificar as legislações específicas, porque aí você segue o que elas exigem, tá? No site da Anvisa você encontra, no Google você encontra. Então, ou entrando em contato com a vigilância você também vai conseguir saber. Então, não tem um número para a gente decorar específico, tá bom? Tem que buscar a legislação específica, tá? Gente, então a RDC 216 é a sua base para serviço de alimentação. Diferente de indústrias, é uma única legislação para todos os tipos de serviço de alimentação, tá? Porque quem está falando de manipulação, a fiscalização entende que são processos semelhantes, cuidados semelhantes, então dá para ser uma legislação só. Já indústrias são legislações diferentes. E aí é importante que você estude, que você conheça a legislação com profundidade. É importante que você entenda suas exigências, que você saiba interpretar essas exigências para você não cometer nenhum erro, tá? Porque você interpretou errado. E você saiba aplicar o que ela exige nos estabelecimentos dos seus clientes. Então, não é só dar uma lidinha na legislação e achar que você sabe, tá? Porque ela é uma legislação, ela tem termos técnicos, tem termos complexos. Então, é preciso ter uma atenção na leitura, no entendimento, na interpretação e na aplicação, tá? E pensando em ajudar vocês em relação ao entendimento de legislação e aplicação na prática, aqui no Consulador de Alimentos nós temos o curso RDC 216, Boas Práticas para Serviço de Alimentação, que é um curso onde eu faço uma análise completa da legislação, parágrafo por parágrafo. A gente lê junto a legislação, estuda junto a legislação. E eu vou dando vários direcionamentos para vocês sobre cada um dos parágrafos da legislação. Ensino vocês a como estudar a legislação, a como usar os checklists, e como você interpretar a legislação e aplicar ela. Eu dou vários exemplos para vocês de como essa legislação é usada na prática. Então, se você tem dificuldade de estudar legislação, você está começando do zero, não sabe nem por onde começar a estudar uma legislação, eu te convido a fazer parte desse curso. E nós temos uma condição super especial para você que está me assistindo aqui, tá? Ao se inscrever no curso RDC hoje, você vai garantir R$200 de desconto. Como assim, Maiara? O valor do curso, se você for lá no meu site, é R$297. Você tem acesso por um ano, você tem certificado de participação. Mas se você se inscrever hoje, você não vai pagar R$297, você vai pagar R$97. Você pode dividir R$97 à vista, tá? Você pode dividir no seu cartão em quantas vezes você quiser, mas mesmo dividindo vai dar um valor assim, você pode dividir até 12 vezes, então vai ficar um valor assim, baixíssimo, para você poder estar no curso e você ter acesso a essas informações, poder tirar suas dúvidas comigo. Você tem acesso ao curso por um ano, então você pode ir estudando e mandando as dúvidas para mim no portal, que toda semana eu passo para te responder. Então, não é aquele curso que você compra e eu te deixo de lado. Não, eu vou estar ali com você, eu vou entender suas dúvidas, vou te explicar, então você vai ter meu acompanhamento de perto, tá? Durante esse tempo de acesso. E aí você pode mandar suas dúvidas para mim lá no portal, que eu te respondo toda semana, tá? Então, assim, quer entender de RDC 216, gente, aproveita essa condição. De R$297 por R$97, vocês não vão encontrar esse preço tão cedo por aqui. Então, aproveita, tá? Maiara, como que eu faço para garantir, então, esse desconto? Me chama no direct ou corre lá nos meus stories, que tem um link lá para você clicar e fazer sua inscrição, tá? Mas tem que ser rápido, porque depois a gente fecha as inscrições e aí vocês perdem essa grande oportunidade, tá bom? Então, você vai entender tudo sobre RDC 216, vai saber implementar, vai saber usar a legislação, e vai ter o meu acompanhamento e certificado fazendo esse curso, tá bom? Então, espero ajudar vocês aí dentro dessa condição especial para que ninguém fique de fora do curso RDC 216, tá? Gente, agradeço a presença de vocês no nosso meio de consultoria. A gente se encontra amanhã. Amanhã eu vou falar de RDC 216 ainda, mas eu vou falar de partes específicas da legislação essa semana, tá? Para vocês entenderem com um pouco mais de profundidade o que a legislação diz em cada um desses pontos. Então, te espero amanhã no nosso meio de consultoria. Até lá!